TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, agente da seu para construir, sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Estamos chegando com toda a turma do TVC Agora, para levar informação, interação e, é claro, a sua participação ao vivo. TVC HD, canal 13.1, ao vivo, Cultura FM. Então, se você que está transitando por Três Lagoas, dirigindo aí o seu veículo, seu carro, seu caminhão, ou apenas está sintonizado nas ondas sonoras da cultura, Obrigado por você estar conosco e, é claro, tem o pessoal da internet, os nossos internautas, está na tela, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms. Por lá, você pode mandar a sua mensagem, por lá, você pode curtir, por lá, você pode compartilhar à vontade. Vamos juntos fazer aí o TVC Agora desta quinta-feira. Vamos aos destaques? Lembra da mulher que acionou a polícia pelo 190? Pois é, ela teve uma crise de ciúmes, diz que estava sob efeito do álcool. E atenção, amanhã vence a quarta parcela do IPTU e até que enfim, hein, ministro assina a ordem de serviço para a construção do anel rodoviário. Eu sou Israel Espíndola e, claro, também tem a participação dela, Mari Verdam. Bom dia, minha querida. Olá, Israel, bom dia. Bom dia, quinta-feira. Olha, já estamos chegando para mais um final de semana, hein, gente? Está passando rápido demais. Hoje é dia de TBT, então participe conosco, mande a sua mensagem, envia a sua selfie e faça parte aqui da nossa família. Eu e Israel Espíndola estamos esperando. E no TVC Agora desta quinta-feira, você vai saber também. Bom dia, Israel. Diversas vezes a gente relata acidentes aqui em Três Lagoas e região. Devido a isso, vem aumentando o número de carros assegurados aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho eu trago outras informações sobre esse assunto. Olá, Israel, bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais um golpe que foi aplicado aqui na cidade de Três Lagoas pelo WhatsApp. Já, já. Olá, Israel, bom dia pra você e bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora, uma reportagem sobre a baixa cobertura vacinal em nosso município, principalmente nas crianças. É já, já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Muito bem, obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Obrigado por você ter aberto a porta da sua casa, ligado à TV na TVC HD. Obrigado por você ter ligado o radinho e estar aí sintonizado nas ondas sonoras da cultura. E obrigado você que está aí no seu celular, no smartphone, no computador, no tablet, na internet, nos acompanhando. Bom dia, dona Mari Verdana. Bom dia, seu Israel. Estou achando você um pouco abatida, afoita. Aconteceu algo, minha querida? Não, está tranquila. Acho que você está enxergando alguma coisa a mais. Que bom, não estou enxergando nada, não. Que bom, ótimo. Mari Verdana. Rapaz, mas a Mari, olha, vou te contar. Ela, inclusive, vai sair daqui, vai na Todimo, porque ela quer ver algumas coisinhas aqui para o nosso estúdio. Quero mudar muita coisa. Já não gostou da cor, já não gostou disso? Não, eu gosto da cor, mas é sempre bom inovar, né? Vou deixar você à vontade, inclusive, o nosso amigo, está aqui, o Alexandre, já está aqui, já. Conversa com ele daqui a pouco, ele vai te dar algumas... Eu já estava ali nos bastidores, perguntando. Mari Verdana, de sempre, né? Para participar conosco, como? No WhatsApp, comigo, diretamente, 992344539 é o nosso WhatsApp. Mas também tem as nossas lives, né? Você que está aí, manda uma mensagem para o Israel, fala, ó, estou aqui, estou assistindo. Para nós dois. E, claro, olha só, dia dos namorados chegando, quero sua foto, hoje é TBT também, pode relembrar. Ó, inclusive, pode relembrar uma foto com o mozão, hein? Manda aqui para a gente. Demorou. Ó, e por falar em foto, dia dos namorados, ontem você não acredita quem eu encontrei pagando aquele pastel, ou seja, já começou as festividades. Não, já começou presente ali. Opa. Quem? Cidinho. Cidinho. É um homem romântico. Cidinho é silênico. Cidinho é silênico. Foi o dia dos namorados, não é apenas no dia 12, é todos os dias. Isso aí, Cidinho. Estou aqui com a patroa, pagando pastelzinho, é o último romântico. Inclusive, ele seguiu a risca, a apostila que eu fiz, Israel Espíndola, seja um eterno enamorado. Você fez? Aham. Não vai nessa apostila aí não, viu? Ele está solteiro. Não vai não. Bora, Mari, então? Startou? Play. É nóis. Ó, a gente começa sempre falando dos destaques do setor policial, porque tem crescido o número de golpes através do aplicativo Em Três Lagoas. Mais uma vez, a vítima desse golpe, né? Ah, meu Deus do céu. A gente sempre está alertando. Cuidado com essas falsas promessas de lucros, cuidado com vantagens. Você pode ser a vítima. Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. A gente traz sempre aqui casos de golpes aplicados pelo WhatsApp e dessa vez, Três Lagoas registrou mais uma vítima. A vítima aí, em questão, depositou R$ 1.400 na conta desses golpistas. O que aconteceu? Ela foi acionada via WhatsApp por esses golpistas, entraram em contato com ela, se passando por a sua filha, dizendo que ela estaria comprando um celular no valor de R$ 1.400 e que queria um dinheiro emprestado da mãe para que pudesse pagar, então, essa pessoa. O que é que acontece? A mãe foi lá e depositou, fez um pix na conta desses bandidos. Não satisfeito, os bandidos entraram em contato novamente com a vítima e pediram mais R$ 1.000, só que daí eles caíram do cavalo porque a vítima não tinha esse dinheiro em conta, entrou em contato com outro filho e aí o outro filho alertou que possivelmente seria um golpe. Vendo que estaria caindo em um golpe, ela veio até a primeira delegacia de Três Lagoas, registrou o boletim de ocorrência e agora a vítima tenta recuperar a quantia passada para esses bandidos no banco, que a gente sabe que é muito difícil. A gente chama atenção para você que acompanha a gente agora pelo TVC, que preste atenção para que você não possa ser a próxima vítima. A gente fala bastante sobre esses casos aqui em Três Lagoas, estão acontecendo frequentemente e a polícia orienta a você para que preste atenção. Quando receber alguma mensagem se passando ou dizendo que é alguma filha, filho, entre em contato imediatamente com o filho, tenta localizar esse filho para que aí sim você possa ter a certeza se faz ou não esse valor, esse depósito. Nesse caso, a senhora ainda conseguiu perder R$ 1.400, mas a quantia seria maior se ela tivesse depositado esses R$ 1.000. Fica aqui a nossa dica a você que acompanha o TVC. Eu volto com você ao estúdio, Israel. Tá certo, Rodrigo Lucas. A gente sempre realmente orienta, principalmente você, meu amigo, minha amiga, que ainda não está tão familiarizado com esses aplicativos, né? O WhatsApp, Facebook, Instagram. Hoje de manhã, inclusive, estava aqui na redação fechando o TVC, eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha sido selecionado para trabalhar de casa para ganhar R$ 5.000. Para fazer o meu cadastro, eu tinha que clicar no link. Meu amigo, se trabalhando, pegando no cabo da enxada já está difícil, você imagina trabalhar de casa, então eu tenho algumas promessas que não cola, tem algumas façanhas que não cola, então não seja a vítima desses golpistas. E lembrando que esses golpistas, esses estelionatários, eles fazem essa atividade de pesca. Eles mandam mais de mil mensagens no WhatsApp, uma hora alguém cai. E no caso, essa senhora aí, essa idosa, caiu e perdeu R$ 1.400. Uma dica, recebeu a mensagem pai, mãe, filho, tia, nora, quem quer que seja, da sua família, pedindo, não responda. Não responda. Pega o telefone, liga para a pessoa, independente do que está escrito na mensagem, liga, não no número, no número que você tem anotado na sua agenda, para confirmar, fulano, está tudo certo? Beltrano, aconteceu alguma coisa? Você já consegue sair à frente desses criminosos e evitar de ser a próxima vítima. Combinado? Lembra, ontem nós noticiamos aqui uma atitude de uma mulher que chamou a atenção. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava sendo agredida e acionou o 190 pedindo uma pizza, que é o código aí, na hora o atendente da polícia militar enviou uma viatura. Pois bem, nós fomos até esse local para saber realmente o que teria acontecido. Confere. A suposta agressão contra uma mulher de 43 anos aconteceu na noite de quarta-feira neste condomínio no Novo Oeste. De acordo com o boletim de ocorrência, o marido teria agredido com palavras de baixo calão. Ela não pensou duas vezes e ligou para 190. O caso acabou sendo destaque em nossos telejornais pela coragem da mulher. Essa mulher, ela ligou para a polícia militar, ela ligou pedindo uma pizza. E aí o atendente, o policial que estava lá no Copom, prontamente já entendeu o recado, já entendeu a solicitação e aí mandou então uma viatura de polícia militar até a casa, o local onde essa mulher se encontrava e lá encontrou o marido, o possível agressor. Em conversa com o marido, ele disse que ele não agrediu ela e que ele estava apenas se defendendo. Acontece que a mulher alega que estava sob efeito do álcool e teve uma crise de ciúmes. Agora o homem de 46 anos está preso e ela pede a liberdade do marido com quem está casada há 35 anos. Nossa equipe de reportagem foi até o local. A mulher aceitou conversar com a nossa equipe desde que não fosse identificada e alega que teve uma crise de ciúmes, pois tinha exagerado na bebida alcoólica. Eu, com muito ciúmes dele, fiquei brava com ele, cheguei e ele para se proteger fechou a porta para não me agredir, entendeu? É bromeiro, a gente gosta de uma cervejinha e se eu falar para você que eu não bebi, mas para mim eu estou mentindo. A mulher ainda confessou para a nossa equipe que é ciumenta e autoritária. Vamos falar assim, entre aspas, ciúmes. É uma coisa que... 35 anos, meu filho, vou fazer em setembro. 35 anos de casado, mesma rua, uma casa de frente com a outra, mesmo perezinho, primeiro ano, segundo ano, terceiro. Então é uma vida. E eu não nego, eu fui errada. Mas isso não é eu que sou mais rebelde, porque eu cuido aqui da casa. Eu não falo que eu sou alicerce, mas eu sempre cuidei dele, meus filhos. É meu alicerce, minha vida, sabe? É minha fonte de vida. Vocês é a fonte de vida da gente hoje. E eu sempre tenho essa coisa autoritária, então eu não gosto que ele olhe para alguma coisa, sabe? E ele sempre me ajudou, tá? Um dos filhos do casal, que presenciou todos os fatos, pediu para que não fosse identificado e contou o que realmente aconteceu. Ele chegou de serviço, ela começou a implicar com ele, sobre ele ter pedido para uma pessoa ter abrido lá o portão para ele. Entendeu? Essa pessoa, ela ficou com ciúmes e ficou muita discussão, bastante tempo. Chegou uma hora que ele foi lá para o meu quarto. Como eu fico lá mexendo no meu PC, escutando música, tá ligado? Aí ele foi lá para o quarto lá, pediu para ficar lá comigo e ele ficou lá. Só que ela começou ainda ir lá. Aí ele fechou a porta, eu acho assim, forte para ela assim. Ela não gosta, não gosta mesmo. Aí ela foi para cima dele, mas ele não quis agredir ela, ele nem agrediu. Aí ela ficou daquele jeito. Ela ligou para a polícia, eu até estava meio que escutando ela falando sobre a pizza. Entendeu? Até na hora lá ela falou, lê, fala aqui, mas eu não quis falar não. Eu falei para ele que ela estava chamando a polícia, só que ele não quis acreditar. Ainda de acordo com a mulher, essa não é a primeira vez que o casal discute. Eles têm três filhos e estão juntos há 35 anos. Inclusive, ela se arrepende de ter feito isso. Eu pedi, eu estou vendo um advogado. Eu pedi para... Porque a... Como fala o negócio de custódia? A tia não entende. Sim, não sei se vai ser hoje ou vai ser amanhã. Mas eu, eu particularmente, eu me arrependo. Vai dizer o quê? O que que eu vou dizer para você aí de casa, onde quer que esteja? Sob efeito do álcool, sob efeito dos ciúmes, tomou essa atitude precipitada, né? E aí, aconteceu o que aconteceu. Agora o homem está preso. Ela, todo o momento em que eu estive com ela, frente a frente, não estou tomando partido, até porque não é o meu papel tomar partido de lado nenhum. Meu papel é apenas de levar a informação a você. Agora o homem está preso. O que era a renda da família, o que põe o de comer dentro de casa, está preso. E ela totalmente arrependida. E o próprio filho, né? Do casal que estava lá no momento que aconteceu, relatou a história de como teria acontecido todos os fatos. Eita, difícil, né? Vira a página, porque agora tem um recado para você que está construindo ou reformando. Inclusive, hoje eu tenho uma visita, grande Alexandre, da Todimo. Todimo, melhor lugar para comprar e para quem está reformando ou construindo. Disparado, né? Sem falsa modéstia, disparado o melhor lugar. Loja completa, loja aclimatizada, loja totalmente ao seu modo para que você chegue na Todimo, faça suas melhores escolhas, mix totalmente diferenciado para melhor atender. Então faça uma visita para a gente que essa semana tem novidade. Opa! Novidade e promoção. Promoção. Promoção é tradição na Todimo e agora a gente está falando de liquidar já Todimo. É uma das melhores campanhas do ano, disparadamente aí, preços mais agressivos, preços aí incomparáveis aí com a concorrência. E a gente tem lá uma imensidade de oferta para passar para vocês. É só vir para a Todimo e aproveitar a condição. Que bacana! Vamos começar então já falando os destaques dessa super liquidação, liquida já. Vamos lá, vamos falar de Todimo. Liquida já Todimo atende o nosso consumidor em 15 vezes sem juros no cartão Todimo, que também é uma novidade agora para o nosso cliente especial também, que vem na Todimo, faz seu cartão, aprovação na hora e ele já pode fazer sua compra. Liquida já Todimo também possibilita a loja aberta no sábado até às 16 horas. Horário esticado, então possibilita mais. Temos atração no sábado, distribuição de refrigerante, de pipoca, som ambiente na porta da loja. Vem para a Todimo, convido vocês a virem aproveitar a festa que a gente tem e a gente fala logo, logo de oferta também. Diga aí, Alexandre, para nós aí os destaques dessas ofertas para a gente. Já estou aqui ansioso para saber aí. Vamos lá, Israel, olha só. Trouxe a colinha porque é muita coisa, então a gente tem que trazer. Ó, argamassa, porcelanato interno com ardisolite, tá? R$ 24,90. Esse aqui está com 30% de desconto. Piso extra, né? A gente trabalha somente com piso extra, a partir de R$ 23,90. Também está com baita de um desconto, 40% de desconto. Temos também aqui, ó, kit tema para instalação com caixa acoplada, completinho, R$ 899. Aí eu viro a página aqui e tem mais coisa também. Olha só, vou escolher alguma coisa aqui porque tem bastante. Muita. Telha 366, R$ 99,90. Melhor preço da cidade. Tubo Tigre de 100 milímetros para esgoto, R$ 109,90. Tinta Quentone, fabricada pela Cher Willis, que é a melhor do Brasil, né? R$ 149,90. Cacho de gordura, R$ 149,90. Agora, Alexandre, você falou do cartão Todimo 15 vezes, é uma oportunidade para a pessoa parcelar, facilitar, já que a nossa economia não está tão desse jeito. Eu preciso terminar na Todimo, parcelar em 15 vezes. Mas e a aprovação desse cartão? É na hora? A aprovação é na hora, né? Então a gente já faz na hora, já envia seus dados ali para a nossa operadora de crédito. Em questão de segundos aí você já tem a resposta e já pode, antes mesmo de chegar o cartão, já fazia sua primeira compra na Todimo. Todimo, aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Ó, procura o Alexandre lá e fala, ó, eu vi na TVC. Tem desconto sim, Alexandre. Cadê? Tem. O Alexandre e o Gustavo, não é? Alexandre e o Gustavo. O Gustavo está de férias, né? Mas de novo. De novo. Rapaz, de certo. O cara trabalha bastante, né? Então ele está de férias, mas tem o Darcio lá também, que é parceiraço nosso. Uma equipe especializada, pronta para te atender. Certo? Certinho. Valeu, meu irmão. Sucesso sempre. Muito obrigado. Estou esperando aqui, né? Mais vezes, trazendo mais ofertas para você aí de casa aí da TVC. Com certeza. Obrigado, bom dia. É isso aí. Bom, veja a seguir. É, rapaz, choveu em Três Lagoas, hein? Graças a Deus. Deu uma aliviada naquele clima seco. É, e tem previsão de mais chuva para hoje. Então fique aí. Já já a gente vai falar da previsão do tempo para Três Lagoas e toda a Costa Leste. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de R$ 159,90 sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha, então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Estamos de volta com TVC Agora desta quinta-feira. Imagens da Avenida Antônio Trajano dos Santos, o centro de Três Lagoas. O pessoal já está de casaco lá, você está vendo, Ricardinho? Rapaz, choveu, o tempo ficou fechado. O pessoal já colocou o agasalho. 24 graus neste exato momento. Para você que está nos acompanhando pelas zonas sonoras da Cultura FM, estamos vendo imagens externas da Avenida Antônio Trajano. A chuva chegou ontem à noite. Deu uma aliviada. Tem previsão de mais chuva para hoje. É o que a gente vai conferir agora na previsão do tempo para Três Lagoas e toda a Costa Leste. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Em alguns locais, vai ter tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento, podendo inclusive ter queda de granizo principalmente nas regiões centro-norte. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 25 graus. Bom, o tempo mudou. Desde ontem, uma frente fria chegou ao estado com queda na temperatura e registros de chuvas. O centro de monitoramento, o CENTEC, do tempo e do clima de Mato Grosso do Sul, chegou a emitir, inclusive, um alerta sobre o risco de chuvas fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e queda de granizo. Inclusive, esse alerta ainda permanece, pois eles não conseguiram monitorar qual região que possa acontecer, se é na região sul do estado, na região leste. Bom, vamos conferir uma reportagem da Tati Simon. Como prometida no início da semana, a última frente fria do outono chegou em Três Lagoas, em boa parte de Mato Grosso do Sul. Desde esta quarta-feira, que o tempo vem apresentando mudanças. Ontem mesmo, chegou a chover e o dia ficou parcialmente nublado. Aos poucos, a temperatura foi caindo e, até o domingo, os termômetros devem despencar ainda mais em Três Lagoas, segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes. São esperados acumulados de chuvas acima de 40 milímetros em 24 horas na região do Bolsão. Após a passagem da frente fria sobre o estado, o que deve ocorrer na sexta-feira, dia 10 de junho, é que haverá uma queda significativa nas temperaturas, tanto máximas quanto nas mínimas. São esperadas temperaturas mínimas para a região do Bolsão, Três Lagoas, Paranaíba, entre 14 e 18 graus no dia 11 de junho e, no dia 12 de junho, temperaturas mínimas entre 14 e 20. A mudança no tempo é reflexo de uma frente fria. O Sentec chegou a emitir um alerta de risco de chuva forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Tudo isso causado devido ao avanço de um sistema frontal aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia. É o outono se despedindo e anunciando a chegada do inverno, que inicia no próximo dia 21. A probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente fortes e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, devido ao avanço de um sistema frontal, aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia. As chuvas devem se espalhar para praticamente todas as regiões do estado do Mato Grosso do Sul. O friozinho bem atípico em Três Lagoas divide opiniões entre os moradores. A senhora gosta do friozinho, das temperaturas mais baixas ou gosta do calorzão de Três Lagoas? Não, eu não gosto do frio não. Por quê? Ah não, eu tenho problema de osso, dói muito. Tem problema do frio, muito ruim. Fica mais preguiçosa? Fica mais preguiçosa. Calor é melhor. Calor é melhor? Não muito, né? Não muito calor, mas... Muito calor passa mal? Passa mal. Mas aí fica mais disposta para trabalhar, fica mais animada. Fica. Eu gosto do friozinho. A gente fica bem melhor, a pressão sobe um pouquinho, né? A pressão da minha baixa, ela sobe. E é mais gostoso para dormir. E no calor o senhor se sente mais cansado, menos disposto? No calor a gente fica mais cansado, né? Menos disposto. O calor não é fácil, ainda mais o nosso calor de Três Lagoas, né? O calor abafado, né? Então é complicado. Você gosta de trabalhar no frio? Não, não gosto. Gosta mais do calor de Três Lagoas? É, não tão calor também. E aí atrapalha um pouquinho. Mas eu gosto mais do calor. Do jeito que está hoje, já está bom. Hoje está um tempinho agradável. O inverno começa somente no dia 21 deste mês. E segue até 22 de setembro. Quando iniciará a estação da primavera? Então tá aí, então. Pessoal, vamos mudar de assunto. Agora a gente vai falar de apesar da crise financeira que o Brasil e o mundo estão atravessando, houve um aumento na procura de veículos assegurados aqui em Três Lagoas. De acordo com os corretores de seguro, existe uma explicação para tudo isso. É que o alto número de acidentes registrados na cidade e rodovias da região. Acompanhe esses dados no cenário da reportagem do Flávio Veras. Quem não conhece alguém que já se envolveu em um acidente de trânsito em Três Lagoas? Pois é, esse alto índice de colisões entre veículos vem impulsionando outro mercado, o das seguradoras de veículos. Uma pesquisa realizada pelo portal RCN Notícias apontou que 90% dos entrevistados têm ou querem ter seus veículos assegurados. De acordo com o presidente do Sindicato das Corretoras de Seguros de Mato Grosso do Sul, Fernando Faraco, apesar da inflação, as pessoas preferem manter seu patrimônio seguro e também o de terceiros. Na atual conjuntura econômica, levando-se em conta a falta de oferta de veículos novos nas concessionárias, os veículos seminovos têm tido uma valorização bastante considerável. E nesse aspecto, então, as pessoas preocupadas com o seu bem têm procurado as companhias seguradoras para poderem se proteger. Faraco também explicou que, embora existam muitas prestadoras do serviço idôneas, o consumidor deve tomar alguns cuidados para não cair em armadilhas. É procurar na cidade, na sua região, profissionais que estejam capacitados, no caso corretores de seguro, e empresas seguradoras que sejam fiscalizadas e regulamentadas. Nesse segmento, existem hoje muitas empresas que atuam à margem da legalidade, prometendo situações de proteção e que nem sempre são fiscalizadas ou que têm reservas de patrimônio para garantir esses bens. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada um minuto, um veículo é roubado ou furtado no Brasil. Já em relação ao número de acidentes, são contabilizados por ano 400 mil. Para a corretora de seguros Mônica Gimenez, hoje o motorista sabe que a tabela FIP aumentou e, com isso, o valor dos veículos em geral. Portanto, o motorista tem optado por estar com seu patrimônio assegurado. Então, hoje, qualquer colisão fica muito caro. E a gente sabe que tem carros, caminhonete, rodando aí 100, 200 mil. E você, conduzindo um veículo, você tem uma responsabilidade. Então, o aumento da procura do seguro foi significativa. Mônica ainda explica que existem duas formas para manter seu veículo assegurado. Existem duas formas da gente fazer um seguro de automóvel. Ou o segurado faz o seguro somente para o veículo dele, ou ele coloca também o veículo, que é o 100% da FIP, na maioria dos casos, e terceiros, que aí vai entrar os danos materiais, danos corporais, o que eu sempre indico. Um recado para você, hein? Em virtude dos feriados da próxima semana, a Prefeitura de Terez Lagoas decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira, dia 17 de junho. A decisão deve-se ao fato da quarta-feira, 15 de junho, ser o feriado municipal aniversário de Terez Lagoas. E na quinta-feira, dia 16, feriado nacional de Corpus Christi. Então, na próxima semana, portanto, o expediente nas repartições públicas será de apenas dois dias, segunda e terça-feira. exceto os serviços que não podem paralisar, como segurança, e também os serviços da saúde. Tá bom? Então, fica aí antenado, deixe tudo agendado, que semana que vem, ei, rapaz, promete, hein? Tem aniversário de Terez Lagoas, tem feriado de Corpus Christi, tem já no domingo, já começa no domingo, já o dia dos namorados. Isso aí, tem mais alguma coisa pra falar sobre o dia dos namorados? Tem. Então fala. Muito feliz. Por quê? Porque eu tô feliz. Porque você não vai gastar dinheiro? Não vai gastar dinheiro, tá felizão. Deixa eu mandar um abraço pro Ribamar, que tá nos assistindo, grande Ribamar. O Ribamar também já mandou aqui mensagem pra ele, falou assim, dia dos namorados pra ele é todos os dias. É isso aí. O Marcello também tá nos acompanhando. Sim, já recebi mensagem dele, aniversário da filhona. Ó, tem compromisso amanhã? Claro, aqui, 11 horas. Não, à noite. Não, por quê? Porque a dona Marta nos convidou para ir na festa junina, só que eu não entendi, porque ela falou assim, ó, vai ter festa junina sexta-feira à noite no hamster. Você disse festa junina? É. Já tô pronta. Mas, mas eu, 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 assim, calma lá, eu não assimilei direito. No hamster, onde é o hamster? A praça? Ah, isso a gente descobre. A gente fala com ela, responde aqui. Como é que é? Como é o nome dela? Dona Marta. Dona Marta. Ela tava lá na feira lá, veio conversar comigo, tava ela, toda a família dela, eu falei, me dá um abraço e tal. Falei, ó, meu filho tá produzindo a festa junina lá no hamster, você tá convidado, vai você, vai a Mari, vai todo mundo. Falei, tá, mas e aí? Dona Marta, por favor, ó, 992344539, eu já tô aqui com o telefone. Não, eu fiquei empolgada. Aguardando a senhora falar onde que é o hamster, entendeu? É a praça. É a praça, tem uma escola. Ah! Tem uma escola chamada hamster. Será? Boa. Pode ser, né? Já temos? Não, agora é a pose de milhões. Deixa eu me preparar. Calma, calma, você tá passando rápido demais, tá parecendo a semana. É que eu tô olhando lá o relógio. Você tá muito rápido. Meu diretor já tá aqui no meu ponto aqui, ó. Já tá aí brigando com você? Ainda bem que ele só briga com você. Você também briga. Tô tranquila. Hã? Você também. Ah, comigo também? Não, você. Eu o quê? Briga comigo. Ah, eu brigo com você sempre. Toda hora. Você pede... Prepa... Você pede pra me brigar com você? Ai, gente. Prepara, no três... Não, calma, não é assim. Saque o seu celular, câmera frontal, porque no três, na horizontal... Muito obrigada, você lembrou hoje. Na hora, eu vou fazer a média. Depois que eu fiz a caca, eu quero me redimir. Ótimo. Homens são homens. É, sempre. Assim como mulheres são mulheres. No três, no dois, no um, valendo! Muito obrigada, Naka Moura. Boa, Naka Moura. Então, participe você também do 992-3445-39. Eu já tenho algumas participações aqui e na volta nós mostraremos. E tem um áudio também participando aí das reportagens do golpe, viu? Ah, cuidado, não vai cair no golpe não, pelo amor de Deus. Daqui a pouco tem muito mais informação, tem a participação da Mari, tem a minha, enfim, não sai daí não. Voltamos já, já. O investimento na qualidade da educação começa agora, desde a alfabetização das crianças, com investimento de 8 milhões de reais no MS Alfabetiza. Tem material escolar e formação continuada para 5 mil educadores. Depois, os alunos já contam com uma rede de 132 escolas em tempo integral. É mais tempo para aprender. Com isso, a taxa de abandono escolar caiu e hoje é inferior a 1%. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Liquida Jatodimo. Ofertas imbatíveis para você economizar. Piso extra a partir de R$ 23,90. Kit Deca para banheiro R$ 139,90. Vitro com pintura e vidro R$ 249,90. Tilha Brasilite R$ 366,00 por R$ 1,10. R$ 99,90. Kit Insepa Tema pronto para instalar R$ 899,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Liquida Jatodimo. Não perca! Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740. Ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Dia G, dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Tem faqueiro 1 na 20 peças, só R$ 19,99. Balanço de cozinha eletrônica, apenas R$ 19,99. Sexto telado com tampa 60 litros por R$ 19,99. Dia G da Giga, o dia mais barato do mês. Desconto de até 50%. E ainda parcelem até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Vai perder? A gigante do celular. TVC agora. Voltei. TVC agora. Deixa eu me posicionar aqui, meu filho. Aqui, ó. TVC agora, desta quinta-feira, 9 de junho de 2022. Mandar um abraço, pessoal, que está no facebook.com.br Cultura TVC. A Fátima Silva. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia, minha querida. Obrigado. A Gisela Silveira Marques. Estamos aqui na correria, mas assistindo como sempre. Falta gente no TBT da Família, mas era a foto que a Amador escolheu. Essa é a Gi, tá, Mari? A Mari já recebeu. Tá ali posicionando que já recebeu. Participe você também, afinal de contas, a peça fundamental para que este programa exista é você, tá certo? Em alusão ao Dia Nacional da Imunização, lembrando que nesta quinta-feira, dia 9 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde, Tres Lagos, vem realizando a Semana Municipal de Imunização. O foco é atualizar a cardeneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos da nossa cidade. Tati Simão. 9 de junho, Dia Nacional da Imunização. E ô palavrinha que parece ter desaparecido do dicionário de centenas de três-lagoenses. A cobertura vacinal em crianças e adolescentes tem deixado a desejar. Segundo Patrícia Matos, pediatra em Três Lagoas, recusar a imunização coloca em risco a saúde de toda a população e pode, inclusive, trazer de volta doenças já erradicadas. Os últimos anos a gente foi cometido pelo Covid e muitas mães ficaram com medo de levar as crianças para vacinar e ser contaminada por outras doenças. Esse é um dos viés. E está tendo uma campanha antivacina, há alguns anos eu venho percebendo, eu sou pediatra há 12 anos, eu venho percebendo isso há mais ou menos uns seis anos, que algumas mães acreditam que a imunidade inata vai proteger o filho dela, mas isso não é a realidade. E acabou voltando doenças já erradicadas no Brasil, como por exemplo o sarampo. O que o Estado e o município já começou a fazer? Uma campanha para regularizar essas vacinas. Então as mães estão sendo chamadas e estão colocando em ordem o calendário vacinal. Segundo a pediatra, o alerta aumenta nessa época do ano, quando as temperaturas caem e a circulação viral aumenta. As crianças estão realmente tendo muito mais crises respiratórias. Crianças que nunca teve crise de asma estão tendo crises de asma. Então o alerta é lavagem nasal, antitérmico. Se a criança estiver muito ruimzinha, não leve para a escola para tentar não contaminar as outras. Continuar procurando a unidade de saúde, eu sei que está tudo muito cheia. O atendimento aumentou em mais de 50% o volume normal. A gente chegou na capacidade de 100% já no hospital auxiliadora de volume de crianças com problema respiratório. Algumas crianças tiveram ser transferidas para a UTI por complicações desses quadros virais. Nós tivemos alguns casos. Considerável também. Posso dizer que em uma semana teve três ou quatro que precisaram ir para o hospital, precisaram ser encaminhados para Campo Grande por complicações desses quadros respiratórios. É justamente para reverter esse cenário de baixa cobertura vacinal, tanto em crianças, adolescentes, quanto em adultos, que o Ministério da Saúde lançou a Semana de Imunização, que ocorre até esta sexta-feira em todos os municípios do país. Aqui em Três Lagoas, a campanha segue dentro de todas as unidades de saúde. É o que explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Essa semana é uma semana nacional da imunização. Então a gente prioriza esse assunto, a gente vem trazer esse assunto para que as pessoas atualizem a caderneta de vacinação nas unidades, independente da idade. A semana da imunização é para todas as pessoas lembrarem desse assunto e se atualizarem a caderneta, visto que nós temos aí algumas doenças circulantes no município. Assim como outros municípios do Brasil, nos últimos dois anos a cobertura vacinal em Três Lagoas está em baixa, um problema de saúde pública que precisa ser superado. São ao todo 20 vacinas que fazem parte do calendário de rotina e que são administradas desde o nascimento até a vida adulta. O trabalho de vacinação auxilia na diminuição e até na erradicação de várias doenças e infecções. Nesse momento o nosso foco principal, além das vacinas de rotina, que a cobertura está baixa principalmente em crianças, mas nós nos preocupamos neste momento com a doença da gripe, que é o momento que esfriou, que realmente o tempo está seco, as doenças respiratórias retornaram, as unidades de saúde, UPA, até mesmo os hospitais estão lotados com crianças e indivíduos com doenças de pulmão, doenças respiratórias. Então neste momento é importante o foco da gripe e também o do sarampo, visto que o município está com uma cobertura de campanha de 29% das nossas crianças imunizadas. As crianças menores de 5 anos, a cobertura que o Ministério nos coloca é de no mínimo 95%. Então é o momento de fomentar o assunto para que as pessoas procurem as unidades para atualizar o cartão. Nenhum dia D será realizado nesta campanha. As autoridades ressaltam que para atualizar a caderneta de vacinação, os moradores devem ir diretamente nas unidades de saúde a partir das 8 da manhã. E no pronto atendimento do convênio do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Ontem, o ministro da Infraestrutura assinou a ordem de serviço das obras do contorno rodoviário de Três Lagoas. Enfim, parece que vai sair. Foi autorizado em Brasília. O governo federal vai investir mais de 157 milhões de reais. O Ministério de Infraestrutura autorizou nesta quarta-feira a ordem de serviço para a construção do contorno rodoviário de Três Lagoas, que vai desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. Os primeiros estudos da obra começaram com o levantamento estatístico de incidência de acidentes no trecho e cálculo da projeção de acréscimo do tráfico de veículos nas rodovias BR-262 e 158, principalmente de carretas, em razão da construção e duplicação das fábricas de celulose de Três Lagoas. A obra, que prevê investimento de mais de 157 milhões de reais nas rodovias BR-158 e 262, foi assinado pelo Ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, com a presença do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, General Santos Filho. A ex-ministra da Agricultura e deputada federal, Tereza Cristina, participou da ordem de serviço e eles falaram da autorização desta obra. Olá, estamos aqui nesse dia importante para o Mato Grosso do Sul, em especial para Três Lagoas. Estamos aqui com a ministra Tereza Cristina, nossa deputada federal pelo Estado do Mato Grosso do Sul, com o General Santos Filho, diretor-geral do DENIT, onde nós vamos assinar então a ordem de serviço, uma ordem de serviço importante, muito aguardada, que é o contorno ali de Três Lagoas. O trabalho do Ministro do Ministério da Infraestrutura, o trabalho conjunto com o Poder Legislativo para viabilizar essa obra, que é uma obra estratégica, uma obra importante. Vai beneficiar mais de 250 mil pessoas na região, vai trazer mais fluidez. Nós vamos começar inicialmente ali com o viaduto em Três Lagoas. Nícia, qual é a importância dessa obra para o Estado do Mato Grosso do Sul? Obrigado, ministro. Obrigado, general. É uma obra importantíssima, é o contorno de Três Lagoas. São recursos da bancada e do Ministério para poder viabilizar esse anel, tirando o tráfego pesado de dentro de Três Lagoas. Uma obra que Três Lagoas aguarda há muitos anos. Então, é um prazer enorme poder estar junto aqui com o Ministério e com o DENIT para assinar essa ordem de serviço. General, qual o próximo passo aqui agora? A ordem de serviço, vamos ter obras daqui a pouco. A ordem de serviço, em seguida, ali já mobilizando, iniciando os trabalhos, especificamente já com o viaduto, entre a 158 e a 262, e dando prosseguimento com a obra. Excelente. Então, vamos assinar aqui, que a gente possa, então, avançar nessa obra, que é uma obra importante para o Estado do Mato Grosso do Sul, importante para o Brasil, né? Com certeza, ministro. General. Excelente. Parabéns ao Mato Grosso do Sul, parabéns ao Três Lagoas, parabéns ao Brasil. Parabéns, Três Lagoas, parabéns, Ministério de Infraestrutura, parabéns, DENIT. Eu acho que parabéns é para os três lagoenses, né, que estão recebendo essa obra por tanto tempo esperado. Isso aí. Bom, e já que estamos falando de obras em nível federal, não fique equívoco... Enrolei, desculpa. Não tenha o equívoco, cometa o equívoco de achar que uma obra federal é a mesma do estadual, a mesma do municipal. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que nós estamos precisando há muito tempo é esse contorno aqui em Três Lagoas. Porque o que não dá mais é ver ali a Hanufo Marques Léo ser palco de violência no trânsito, ser palco de mortes por conta desse número de veículos que transitam lá. Então, vai sair do papel? Ninguém também está querendo passar a mão aqui, ah, o político. Não, não é isso. É que, às vezes, as pessoas se fecham tanto numa ignorância, né, que acabam cometendo aí, falando umas coisas que não têm nada a ver. Aí, cai no golpe, né, olha como que é as coisas. As pessoas se fecham na sua própria ignorância, achar que estão corretas, e acabam caindo em várias outras ciladas. Principalmente esse ano, meu amigo. Principalmente esse ano, onde o senhor vai exercer é o seu direito de cidadão. Vai levar o seu cartão de título de eleitor ou digital, muita gente já tem no digital, leva na escola e vai lá na maquininha lá, em que muitos querem que seja auditável. Eu estou apenas aqui fazendo a leitura do que está acontecendo no Brasil, tá certo? Então, está aí a obra. Enfim, vai sair aqui para Três Lagoas. E por falar em obras, você tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. E amanhã é um deles. É, porque vence amanhã a prazo para o pagamento da quarta parcela do IPTU 2022. É, Ricardinho, põe a mão, esqueceu, né? Mas amanhã tem que pagar. E a quarta parcela do IPTU. Para aqueles que ainda estão, né? Sem o carnê, o setor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas informa que o mesmo pode ser adquirido pela internet. www.trêslagoas.ms.br Vá até a aba Tributos e IPTU Imobiliário. Digita o número do seu CPF ou CNPJ ou até mesmo o seu código BIC nos campos disponíveis e imprima o seu boleto. Ainda, a guia também pode ser retirada na própria sede da tributação que é localizada na rua Rosário Congro 285 no centro no horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das sete às dezessete horas. Manhã vence a quarta parcela. Tá certo? Mari Verdam? Estou aqui. E aí, Mari? Já temos fotos? Com certeza. Participações? Sim, muitas. Muito bem. Por favor, então. Não. Me embaralhei, que desculpa. Eu já estou acelerado demais. É a quinta-feira. Você já está pensando no final de semana, né? Eu sou de plantão. Que delícia. Boa sorte. Fim de semana de plantão aqui. E frio! Você. E frio. Pois é, você está de plantão, mas eu e a galera de casa, nós não estamos, né, gente? Então, bora. Curtam muito, então, por mim. Vamos lá? Friozinho. Oh, estou gostando desse frio senão, né? Não. Não está. Você sabe quem é essa? Sim, claro que eu sou aniversariante. Aniversariante do dia. Filha de Marcelo Batista, que completa mais um ano de vida hoje. Beijo, Tatá. Felicidades. Ei, olha, tivemos palminha. Boa, Naka. Ei, muito obrigada, Naka. Um beijo, Marcela. Felicidades e muitos anos de vida. A próxima participação... Marcelo, valeu. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Eu acabei, estou ouvindo você, acabei de receber essa mensagem, acabei de bloquear esse número aí, oferecendo trabalho em casa. Boa. Um absurdo, né? Um absurdo. Boa. Já bloqueei, já. Já denunciei, aliás, esse número. Acabei de abrir o celular e vi, você estava falando ao mesmo tempo. Mas olha que coisa... Bom dia pra vocês, tá? Estou de bom. Vamos se esquivar dessas arapucas. É isso mesmo. É isso mesmo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. É isso mesmo. Recebeu oferta de emprego. Clique nesse link. Ah, porque nós estamos na empresa de 300 a 5 mil reais. Gente, nem pegando no cabo da enxada já está fácil de ganhar dinheiro. Você acha? Não caia nessa ilusão, não. Muito bom. Muito bom. Obrigada pela participação. Não sei quem mandou, não me mandou o nome, mas muito obrigada. Ah, tem que mandar o nome. Manda o nome pra gente. Vamos de TBT? Olha! Vamos de TBT. Deixa eu pegar a data aqui, porque tem data esse TBT. É do dia 21 de janeiro de 2015. Quem mandou foi a Gi, ela e a família. Ela está desejando também feliz dia dos namorados para os pais, que é a dona Joana e o seu Valdomiro. Ela... Aqui é o irmão, Gi? Você mandou o Miro? Deve ser o irmão, né? É o irmão. Então vamos lá. Um beijo... Beijo! ...para essa família aí maravilhosa. Adoramos você. Próxima participação, Israel. De longe, viu? Essa participação. É a Lívia Caroline. Ela está nos escutando pela Cultura FM. Lá da Fazenda Santa Clara, do Alto Sucuriú. Que beleza! Está sabendo, hein? Alto Sucuriú. Um beijo. Eu sou apaixonado por rádio. Eu também. A minha tese de TCC na faculdade foi um programa de rádio. Era um programa jornalismo de rádio. Então, amo rádio. Eu amo também. Lívia, Lívia. Obrigado. Beijo pra você, pra todo mundo aí da sua casa, da Fazenda Santa Clara. E continua aqui com a gente na 106,5. Ó! Ei, Mari Verdã, hein? Próximo. É, ela novamente. Ela também. Ela falou assim, ó. Comidinha de fogão a lenha. Eu adoro estar informada e escuto no rádio ou no Face. Eu amo o programa de vocês. Está vendo como é que é? Começa assim. Primeiro uma selfie. A gente, nós somos amigos, vocês são legais. Ai, tudo legal. A gente fica aqui empolgado, a gente está agradando. Aí começa a brincadeira, ó. Aí começa fogão a lenha, panela. Lívia, ele está falando que ele está com fome e você manda uma foto na frente do fogão a lenha. Nós amamos comida de fogão a lenha. Nesse horário. Eu estou com fome, você não está com fome? Eu estou. Aí, ó. Eu não sei ainda. E não vem o convite. Venha almoçar. É, mas você... Lívia, se você mandar o KM, a gente chega. É brincadeira, viu? Um beijo. Um beijo para você, viu? Próximo. Ah, gente, olha que fogão a lenha. Meu Deus. Gente, eu sinto o cheiro. Eu já sinto o cheiro. Eu já sinto o gosto. Vai na cá. Próximo. Olha. Olha a Esther com a nossa foto maravilhosa. Que linda. Eu não sei de você, Esther. Show de bola essa foto. Muito obrigada. Amei. Eu amei também. Esther lá da Vila Aro, viu? Eu sempre esqueço de falar o bairro dela, mas é Vila Aro. Um beijo para você e para todo mundo da Vila Aro. Agora, TBT misturado com o dia dos namorados. Nós temos a foto. Olha. Gente, eu não peguei o nome dela. Que casalzão, hein? Não. Que casalzão. Parece ensaio... Espera aí que eu vou pegar o nome dela. É ensaio fotográfico, né? De capa de revista, de marca, grife de moda. Show de bola. Vai falando. Manda um beijo aí depois. Eu vou falando, mandando beijo, sim, senhora, porque eu gostei da foto. Olha a foto. Eu também, eu estou querendo pegar o nome dela. É, com a cara de modelo. Ele também, com a cara de modelo. Vocês são modelos fotográficos? São tão novinhos, né? E ela está esperando um bebê. Já? Eu vou pegar o seu nome aqui e depois eu falo. Ah, Mari. Eu falo aqui, tá bom? Não acredito que você perdeu o nome dela. Eu peguei aqui e não tirei print do nome. Um beijo para vocês. Obrigado por ter mandado a foto, a selfie que vocês fizeram. Eu achei incrível. Que casalzão. Casalzão. Os dois. Um casal nota mil. Parabéns mesmo. Feliz dia dos namorados. E que esse bebê venha repleto de bênçãos, repleto de saúde e que possa alegrar a vida de vocês e de toda a sua família. Isso mesmo. Tem mais uma fotinha dela aqui, ó. Bem na nossa pose. É? É ela? Sim, ó. Tá vendo? É a mesma. Maravilhosa. Beijo. Daqui a pouco eu falo o seu nome, tá? Me perdoa. Pode cobrar ela. É... Próxima aqui é a família da Amador, mas quem mandou essa foi a Amador, viu? Ela falou assim, TBT, tia Mari, é a minha família. Dia 25 do 3 de 2019. Tá vendo, né? O silêncio tá reinando na rádio, gente, porque é uma foto de aniversário, onde tem doces. Israel. Agora são que horas, Israel? Meio dia. Dona Amador, a senhora também novinha desse jeito, já entrou nesse clima de querer fazer a palhaçada aqui com os apresentadores. Gente. Nesse horário? Olha, Israel. Brincadeira, hein, dona Amador? Eu, nesse aniversário, ia me esmaltar. Olha aqui. Que delícia. Um beijo. Um beijo. Beijo pra você. Ó. Agora nós temos uma flamenguista no colo do vovô João. O vovô, de certo, influenciou. E outra coisa, hein? Paulo Souza já caiu, hein? Não é mais técnico do Flamengo. Daqui a pouco vem o RCN Esporte e a gente vai falar. Ó, você falando que vovô influenciou, influencia mesmo, porque eu sou corintiana, porque o meu avô, que já está com Deus, me influenciou. Eu sou corintiana. Maravilhoso. Maravilhoso. Tudo bem. Ah, muito obrigada. Não, volta lá. Não falou o nome da menina aqui. É, deixa eu falar o nome dela. Um beijo. Um beijo pro seu João. Essa é a Sofia. Ô, seu João. Ela falou assim, ó, quem mandou foi a vovó Anitta. A vovó Anitta que mandou essa foto. E falou assim, Mari, a Sofia manda beijo pra você todos os dias. Ai, meu Deus. Beijo pra você, Sofia. Sua linda, maravilhosa. É muito fofa, né? Ó, o diretor já brigando com a gente. Deve ser o tempo. Então vamos. Ah, então vamos. Vai. Vamos. Próxima participação. Quem é? Bom dia, estamos casados há sete anos. Somos do bairro Jardim Flamboyant. Sou muito agradecida por comemorar mais um dia dos namorados. Que lindo. Deixa eu ver se ela mandou foto aqui. E aí? Patrícia e Diego. Diego. Foto não, nome. Se esse casamento está nessa felicidade, é por tua responsabilidade, meu compadre. E tu também seguiu a cartilha de Israel Espírula. Parabéns, meu nobre. Mantenha esse casamento que tu tem uma rainha do lado. Não seguiu essa cartilha aí, não. Desconsidera, desconsidera a cartilha. É brincadeira. Parabéns, casal. Beijo. E aqui? Aqui nós temos a Luciana e a tia Cleusa. Manda um alô pra mim, um alô pra você. Um abraço, um beijo pra você. Uma ótima quinta-feira. Beijo, tia Cleusa. Beijo, Luciana. Beijo, Luciana. Agora nós temos um TBT da dona Joana. Dona Joana e seu Valdomiro, ó. Bem antigo. Ela falou assim, ó, quando eu ainda tinha cabelos pretos. Eita, dona Joana. Novinha. Beijo pra senhora, viu? É o seguinte. Segura aí. Vamos... Ah, tá. É esse aqui. Segura aqui. Continua falando. Segura aqui. Vai falando aí. Vou falando? Vai falando. Ah, não, vou falando. Quero mandar um abraço pra todos. Vamos, inclusive, mas a gente vai falar sobre a caminhonete do seu Gabriel. O caminhão do seu Gabriel foi roubado em Colorado. Nós mostramos a reportagem ontem aqui. Vamos abrir aí, Mário, pra o pessoal ver. Aí o que acontece? Ele foi rendido, ficou três horas com os bandidos. E aí acontece que nós falamos de uma rifa que ele está fazendo pra comprar outro caminhão. É um Gol 1997, 1997, 1998. O que acontece? Nós passamos um telefone e aí esquecemos de colocar o código, que é o 67. DDD. Código de Mato Grosso do Sul. Código DDD. Obrigado, Mari. Então, anote o telefone pra que você possa, caso você queira, 50 reais, vale aí o número da rifa do seu Gabriel. 992-68-2579, lembrando, DDD67. 992-88-2269, do seu Gabriel, DDD67. E o 98132-3529, da Marielle, a filha do seu Gabriel, também código 67. Dado o recado? Obrigado, Mari. Seu Gabriel, sucesso. Daqui a pouco tem mais TVC. Tres Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil, é líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos pra você. Prefeitura de Tres Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. A desculpa acabou! O MSCAP está sorteando uma casa mobiliada com carro na garagem. É isso mesmo. Uma casa mobiliada com mob na garagem. E tem mais. No primeiro ao terceiro, sorteio 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de 2 mil reais. E no quarto, sorteio uma casa mobiliada com mob na garagem. MSCAP, ajude e concorra. Dia G. Dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Tem cesto fechado com tampa 60 litros, só R$ 29,99. Lixeira pedal 7 litros, apenas R$ 9,99. Espelho 60 por 1,60 com moldura triaxe, só R$ 109,99. Dia G da Giga. O dia mais barato do mês, desconto de até 50%. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Vai perder? A gigante do selar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A chegada da pandemia impactou a vida financeira de milhares de famílias, especialmente as mais pobres. Para reduzir desigualdades, o governo do estado criou o programa Mais Social, que concedeu o auxílio de R$ 200,00 para 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade. E neste ano, o benefício foi ampliado. As famílias agora receberão R$ 300,00 para ajudar na compra de alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha. Além disso, o governo do estado está pagando a energia elétrica de 152 mil famílias de baixa renda, sem gerar nenhum custo para os demais consumidores. Agora que as coisas vêm se ajeitando, né? Já teve vezes que eu queria R$ 5,00 para dar um ponto para meus filhos e eu não tinha. Então assim, esse benefício veio no momento certo e na hora certa. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer ao nosso governo. Governo de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC agora, para você que está acompanhando pelas ondas sonoras da Cultura FM, imagens da rua Bruno Garcia, 24 graus nesta manhã de quinta-feira. Já falamos da previsão do tempo, tem mais chuva vindo aí para Três Lagoas e a partir da sexta-feira à noite, queda brusca nos termômetros. Ou seja, tem frio vindo por aí. Agora preste bem atenção que eu vou falar de, olha só, MS CAP e região. Filantropia premiável ao adquirir o título que você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Então, nesta semana, por apenas R$ 20,00, preste bem atenção, R$ 20,00, você vai concorrer uma casa mobiliada, mobiliada, por um valor de R$ 320 mil. Mas, é, meu filho, uma casa mais um mob zerinho na garagem no valor de R$ 60.000. Somando R$ 320 mil mais R$ 60 mil, são R$ 380 mil. Casa mobiliada dá mais, porque a casa mobiliada, vixe, casa mobiliada mais o carro zero, nossa! Gente, é uma casa mobiliada no valor de R$ 320 mil mais um mob zerinho na garagem. No quarto prêmio e muito mais, no prêmio de sorteio tem R$ 10 mil, no segundo mais R$ 10 mil, no terceiro mais R$ 10 mil e no quarto e último, uma casa mobiliada no valor de R$ 320 mil mais um mob zerinho na garagem no valor de R$ 60 mil. O MS Cap é regional, por isso fica mais fácil de ganhar. E aqui em Três Lagos, o pé quente, tem muita gente ganhando, no MS Cap, por R$ 20 mil e R$ 20 mil esta semana, você vai concorrer aí esta casa e, claro, o carro zero e, claro, mais prêmios de R$ 10 mil. Sem falar nos 20 giros da sorte de R$ 2 mil cada. E lembrando que agora você acompanha o sorteio aqui, ao vivo, na sua TVC, todo domingo às 9 horas. Então, ajude, concorra e boa sorte. MS Cap Região, até domingo, hein? Estou te esperando. A minha já está garantida aqui já. Bom, agora nós vamos até Campo Grande, porque para os que desejam a qualificação profissional, o Instituto Federal está oferecendo oportunidades. Seis opções de cursos com duração média de quatro meses. As informações direto dos estúdios da CBN com a Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. É isso mesmo, Israel. Com inscrições abertas para mais de 1.400 vagas em cursos de qualificação profissional à distância, o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul está disponibilizando vagas em cursos de espanhol básico 1 e 2, inglês básico 1 e 2, operador de computador e vendedor. Esses cursos terão polos presenciais em oito cidades. Entre elas estão Três Lagoas, Campo Grande, Dourados e Corumbá. Os cursos são de formação inicial e continuada à distância, possuem duração média de quatro meses e, em alguns casos, prevêm encontros semanais presenciais no polo em que o estudante estiver matriculado. A previsão é que as aulas comecem em agosto. Já as inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até o dia 19 deste mês, pela página do candidato na central de seleção do IFMS. É com vocês, Israel. Obrigado, Glória Maria, direto de Campo Grande, dos estúdios da CBN, emissora que compõe o Grupo RCN. Bom, chegou a hora novamente de conversar com a minha amiga Mari, quinta-feira, TBT, chovendo. Está chovendo? Está chovendo. Não. Chuviscou. Chuviscou de manhã, choveu, né? Agora está nublado. Mas agora está dublado. Mas está bem firme o tempo. E tem previsão de chuva para hoje à noite. Tem? Tem. Então, Mari, prepara lá um caldinho, um chocolatinho. Eu não sou cozinheira, não. Não. Você é? Diz que tem um... Olha, você vai falar. Vamos conversando aqui que eu estou mandando mais fotos para o pessoal. Quase eu fiz a propaganda. Nosso tempo está curto, Mari. O diretor está aqui no ponto já. Bora, 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 bora. Ah, mas conta o que você ia falar. Não, eu ia fazer propaganda daquele negócio que entrega comida em casa lá, mas o cara não paga o cachê para a gente. Ah, então, né? Não patrocina. Não patrocina. Tem foto aí, Nakamura? Coloca aqui para nós, aqui, por favor, filho. Filho Naka. Japa Naka. Temos duas fotinhas. Olha um doguinho. É o Simba. É o Simba. Como é que você sabe? Filha, de cachorro o pai entende. De cachorro o pai entende. É o Simba mesmo. Simba. Até cachorro está assistindo TVC agora. Oi, esse é o Simba. Minha filha Luísa adotou. Eu sou a Valéria aqui do Vila Nova. Valéria. Um beijo para você. Beijo, Valéria. E ele é lindo. Um beijo para a Luísa que adotou o Simba. E obrigado, viu, Simba. É, beijo para a Luísa também, verdade. Obrigado, viu, Simba, por estar acompanhando. Simba, você é lindo. Você é grande porte. Está lindo. Olha. Agora temos TBTs. Família. Várias fotos. Dia de relembrar esse dia da Kemely Eduarda e do primo Enzo. Dia de TBT. Maria Eduarda e o Enzo. Kemely Eduarda. Kemely? Isso, Kemely Eduarda. Kemely Eduarda e o Enzo. Isso. Nossa. Beijo para vocês. Muita festa, né? Que nome chique. Olha, festa aqui, festa aqui, festa aqui. É, relembrando, né? Olha, eles eram pequenininhos, um pouco maiorzinho, grandão. É, legal. Amo festa. Gostei. Falou em festa, eu amo. Obrigado. Por hoje. Acabou? Sim. Já? É. Então, vamos para a frente. Vamos. Porque... Agradecer sempre mais essa oportunidade de estar na sua residência. Eu e a minha amiga Mari, todos os dias, levando informação, tentando descontrair um pouco também vocês, porque afinal, ninguém merece viver só de notícia ruim. E, claro, agradecer a você pela sua participação. Isso mesmo. E eu ia dizer que vem aí RCN Esportes. DTC Adora. DTC Adora. DTC Adora. DTC Adora. Com salto no desenvolvimento da infraestrutura, educação e saúde, Três Lagoas vive um novo momento. O acesso ao novo hospital regional, a chegada de mais de 3 mil equipamentos, a entrega das chaves do hospital e a inauguração prevista para 15 de junho vão mudar o panorama da saúde pública na região. Mais de 10 municípios serão beneficiados pelo hospital regional de Três Lagoas. Os municípios melhoram juntos. O estado todo cresce. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. A desculpa acabou! O MSCAP está sorteando uma casa mobiliada com um carro na garagem. É isso mesmo! Uma casa mobiliada com um mob na garagem. E tem mais! No primeiro ou terceiro, sorteio 10 mil reais em cada. No super giro, 20 prêmios de 2 mil reais. E no quarto, sorteio uma casa mobiliada com um mob na garagem. MSCAP, ajude e concorra! Seja bem-vinda à Inovatec! Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Salve, salve, RCNers de plantão! Está no ar RCN Esportes, o seu programete do esporte aqui em Três Lagoas. E a gente já começa falando da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos empatou o Internacional. Em um jogo com muita participação do VAR, o Santos empatou 1x1 com o Internacional na Vila Belmiro. O Peixe teve um pênalti e um gol anulados após interferência do VAR e um gol confirmado após a revisão do árbitro de vídeo. Lucas Braga e Bruno Mendes marcaram os gols do confronto. O Peixe não vence há cinco jogos e o Colorado não perde há 14 partidas. Com o resultado, o Santos cai para a décima colocação com 13 pontos ganhos. E a goleada ficou por conta do Fluminense. Hã? Não foi em cima de qualquer um, não. Em cima do Atlético Mineiro, que entrou em campo com a missão de liderar o campeonato. Tchau, filho. Via, conta pra gente. Os torcedores presentes na noite desta quarta-feira no estádio do Maracanã acompanharam uma grande partida de futebol, que terminou com vitória de 5x3 do Fluminense sobre o Atlético Mineiro. Os gols do Fluminense foram marcados por Gemancano duas vezes. John Arias, Samuel Xavier e Luiz Henrique marcaram para o lado carioca. Hulk, Jair e Eduardo Sacha descontaram para os mineiros. A vitória fez com que o tricolor das laranjeiras desse um salto na classificação, alcançando a sétima posição com 14 pontos. Já o Galo perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, ficando na quarta posição com 16 pontos. Crise no Flamengo. E a torcida... Ô, diretor! Jogos do Flamengo estão mais parecendo para culto evangélico, né? É uma choradeira e gritando, volta Jesus, volta Jesus, que ninguém aguenta. Perdeu ontem para o Bragantino de novo. Com um gol de Luan Cândido, o Bragantino derrotou o Flamengo por 1x0 na noite desta quarta-feira em Bragança Paulista. O único gol da partida saiu aos 16 minutos do primeiro tempo. Quando o atacante Arthur levantou a bola na área adversária em cobrança de falta, Andrés Pereira desviou de cabeça e a bola sobrou para Luan Cândido, que não perdoou. Após essa derrota, o rubro negro permanece com 12 pontos e vê aumentar a pressão sobre o técnico Paulo Souza, que tem tido o trabalho muito contestado pela torcida. Já o Massa Bruta chega aos 13 pontos e se afasta do Z4. Enquanto nós preparávamos o RCN Sports nesta manhã, para ser exibido agora para você, a diretoria do Flamengo se reunia com ele aqui, com o Paulo Souza. Ele já não sabia se ia jogar já no próximo sábado contra o Internacional em Porto Alegre, às 21h, porque já estava aí na Berlinda. Bom, veio agora, durante o TVC Agora, chegou a informação que a diretoria reuniu e deu tchau para o Paulo Souza. Mas vamos ouvir a coletiva dele falando justamente desta crise. Roda. Coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia. Quando eu tenho que gastar energia naquilo que é as minhas convicções, na nossa metodologia, em trabalhar com os rapazes da melhor forma que eu sei, para podermos ser competitivos e ganharmos jogos. Por isso, tudo aquilo que se comenta ou tudo aquilo que se escreve, com todo o respeito, é algo que eu não posso controlar. Daí, o meu foco exclusivamente é analisar os nossos rivais, expressar com clareza as ideias, os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa, recuperar os jogadores, tomar decisões para o jogo, de forma que nós ganhamos jogos. Esse já não faz parte mais do Flamengo. Paulo Souza está fora. Flamengo enfrenta o Internacional no próximo sábado, né, diretor? Ou domingo. Deixa eu me perdi. Domingo. Flamengo e Internacional se enfrentam domingo. Beleza? Não há tempo para mais nada. Fico por aqui. Amanhã tem mais RCN Esportes. Tchau. Se agora, apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. ETC Agora.